Como é que é a Maltinha? Aqui é com vocês do Top 10 e até mais um Play the Game. Isto é um vídeo de uma corrente. Top 3. Jogos, objetos, filmes, tudo no geral. Na minha coleção no geral, um Top 3 é difícil. Mas vou escolher 3 coisinhas para seguir a corrente. O anterior a mim foi o Kadacho, do canal, o Asstand. Está tudo na descrição, é um parceiro, portanto, está tudo em baixo. Vou pôr ali também os outros membros que já fizeram esta corrente. Então vou mostrar o que é que vai ser se daqui foi difícil. Foi difícil escolher e depois fui difícil de ir buscar uma das coisas que já estava guardada lá em cima. A caixa da coisa. Depois vou-me perceber. Estou subindo para a cadeira. É uma cadeira de rodas só para vocês. É uma cadeira de escritório, portanto, em rodinhas. Estava aqui, quase estava aqui a cair. Mas pronto, vai conseguir focar e tal, sem deixar cair o resto das coisas, o resto do material. Antes de começar realmente o vídeo, vocês vão passar aí o sininho, já sabem, para clicarem, para ativar as aplicações. Estamos no mil e picos membros, portanto, muito obrigado por continuar assim, tentar subir mais um bocadinho. e muito obrigado por isso. Vais voltar para o local. Gosto dos três de igual forma, portanto, é difícil. Vamos buscar começar já por aqui, que é o mais pequenino. É um bocado batido porque são dois. Vale como fosse um, mas são dois. Porque não consegui distinguir entre os dois. Gosto bastante entre os dois. O jogo que estou a falar é o Soul Blade e o Jade Kuken. Bom, já, por aqui do lado, é o legítimo que pelo menos está mint. Este também está. Tem uma rachadela só aqui na caixinha. Pronto, já é o que destraga. Porque está algo muito impecável. Mas isto é uma conversa para outros dias. Então é, Soul Blade. Porquê que é Soul Blade? Soul Blade para já é um jogo de luta, na altura que ele saiu. Achei um bocado diferente do resto. Porque na altura também só jogava o Tekken e o Ballerower. Também é um bom jogo que há transformações e tal. E depois quando soube que tinha um jogo de luta em que podia usar as espadas. E pá, precisamos experimentar isto. Então comecei a jogar, pronto. Fiquei fã. E até hoje continuo a gostar bastante deste jogo. Senão não estava aqui. Uma coisa que gostas de jogo para mim é que tem a melhor intro de todos os jogos de sempre. Vocês ouçam. Vão ou pesquisam Soul Blade, intro e para vocês verem o que é que estou fora. Eu ia. Até acho que tenho um vídeo algum no meu canal que mostra os intros que gosto mais. Portanto passem lá. Procurem as playlists. Até lá há alguma coisa sobre isso. Depois vou porrada com espadas. Gostava muito do personagem da Akin la Capa. E a boa do Cervantes que está aqui a aparecer. Cervantes. Depois eu transformo-se no Bicheroque assim. É bem Bicheroque. Não transformo-se assim. Alguma coisa. Mas fica tipo super poderoso. Parece que está com um poder tipo do inferno. O que é que é que eu não percebi já muito bem. E a jogada é rápida. É fixe. Tem uma coisa que é tipo campanha. Não sei se posso chamar assim. Em que seres tipo missõezinhas. Em que por exemplo. Só podes derrotar o inimigo com pontapés. Só podes derrotar o inimigo com x-ataque. Só podes não sei o que. Perdes 200% de vida. Por cada ataque que sofres. E por aí fora. Assim é uma coisa engraçada. Depois tem uma mini historinhas. Não digo histórias. Mas diálogos entre os personagens. É engraçado. Uma das coisas que este jogo também faz. Que muitos fazem. É verdade. Mas começou-se a perder um pouco isso. Nos jogos mais recentes. Agora modernos. É que é. No fim. Quando chegares ao fim. Há tipo um cinemático. Da personagem. A contar uma história. Ou o que for. E há alguns personagens que têm ligação. Entre cinemáticos. O que é engraçado. E é isso. E é o sujeito Koukan. Na altura que isto saiu. Não recorde-me que eu joguei. E. E fiquei infá. Porque. Aquela cena do. Pai. Pokémon. Isto é um bocado de Pokémon. Praticamente. Há umas criaturas. Em que tocas a fotinho e tal. E capturas o bicho de louco. Depois há fusões. Não sei o quê. A história é engraçada. A arte está muito fixe. Para um jogo desta altura. Tem uns gráficos muito bons. A joguidade é boa. A história é boa. Eu acho que o jogo é um bocado pequeno. Para o que é. Que é um RPGzito. Mas é um bocado pequeno. Comparado com muitos RPGs. Ou é pequeno. Ou. Eu. Decorei isto tão bem. Prontos. Eu conseguia ter. Quem já joguei o jogo sabe. Que é o personagem principal. É um bocado. É frágil. Do que for preciso. Morro-vos com um ataque. Ou dois. Eu. Cheguei à altura. Em que. Consegui descobrir as armas secretas para ele. Que é preciso fazer umas coisinhas e tal. Descobri. Não é. Com ajuda de guias não sei o quê. Consegui descobrir. Não é que elas estavam. E então. Com esta arma. Conseguia. Eu. O personagem principal. Que é frágil. Conseguia ser. Ao nível dos monstros. Não. Em termos de energia. E resistência. Continuava a ser muito mais fraco que os monstros. Mas já não morri com um ataque ou dois. Já conseguia. Guentava 3 a 4. E. Eu. Conseguia tirar bastante vida aos inimigos. Só com a espada. Muitas vezes conseguia matá-los. Só com o personagem. Que era um efeito mesmo. Neste jogo. Quem jogou sabe o que estou a dizer. É quase impossível jogar. O personagem. E matar os inimigos. Com uma personagem. E não com os monstros. O objetivo do jogo é matar com os outros monstros. Não com os personagens. Uma dica. Para quem joga este jogo. Vocês ao início do jogo recebem aquele dragãozinho azul. Não façam fusões com esse dragão. Mantém o dragão mais natural possível. Até ao fim do jogo. Sem fusões nenhumas. Com mal a pena. E esse dragão a partir de certo nível fica super forte. Muito grande. E há vezes com uma fusãozinha mal feita. Pode estragar aquela personagem. E o que faço sempre é. Sempre puxar os passeios de jogo. Ao início ao fim. Várias vezes. Para ter a conta. Com o dragão. Não me faço fusões. Depois. O que é que eu faço. Não são na mente. Este bicho. Parece um cão com corno. Mas deste. Este. Mas a versão verde. Que é. Ele joga o início do jogo. A verde. E amarela. E o que é que eu faço. É juntar vários verdes. Vários amarelos. Ou um jogo. Bufundindo. Sem perder. Nada. Da personagem. E tem que ser para um personagem com. Acho que é terra. E vento. Se não me engano. Este pormenor. Já não me lembro. Mas. Fuzi sempre fusões. Esses dois. Para ter um ataque. De cada tipo. E não ficava fracos ataques. Fusão mal feita. Pode perder ataque. Podes perder muita coisa. E. Eu ficava com muita vida. Com muita resistência. Suficiente para. Só com este monstro. Conseguir matar. Qualquer boss. Do jogo. Só com esse monstro. É verdade. Experimentem. Dá muito trabalho. Porque é. Várias fusões. Tras fusões. Têm de ter um bocado de farming. Pelo menos duas horitas. Ou mais. Mínimo. De farming. Destes dois monstros. E fazer várias fusões. Iguais. Para fortalecer um bocadinho. O terceiro monstro. Variava. O terceiro monstro que usava. Ajudava o monstro de água. Ajudava o monstro. O que sobrava. Nas estatísticas. O consoante. O boss. Trocava. Mas não havia assim. Um monstro específico. O terceiro monstro. Era aleatório. É um jogo fixe. O que me falta. O que me peca agora. É que sempre se faram mal. Do segundo jogo deste. Que é na PSC 2. Mas eu joguei um motor. Multime. E até gostei. E falta-me agora o jogo. O meu jogo. Não é que esteja caro. Mas. Falta-me essa vacuna. Vou ter de comprar o jogo. Para. O. Jogar. Na minha console PSC 2. Tem de ser. É um jogo preferido. De. De. De só boide. Mas mais este. Um bocadinho. Talvez. Por ser. O jogo que é. Que é um RPGzinho. E é um jogo. Bastante divertido. Vocês vêm a jogar. Melhor na vez. A história acho que é pequenina. Dois jogos já estão feitos. Já estou quase dez minutos subido. A falar nestes dois jogos. Mas pronto. O próximo. Era estranha se não tivesse cá. Não é? Que é o que eu dava o nome do canal. TzapT. Porquê? Porque é por causa do jogo de usar. O de usar. O peso da coroa. Isto é a versão portuguesa. Claro. A bíblah está salvada. Eu tenho várias versões deste jogo. Falta-me só uma versão espanhola. Se não me engano. Apesar de eu ter a versão espanhola numa coitânia. Eu também tenho coitânia em que traz o jogo de usar. Que é uma coitânia para aqueles jogos. Não me recordo o nome. Mas até aqui embaixo. Em que traz a versão espanhola. Que é a versão que me falta. Faltam duas. Não. Faltam duas. Falta a versão espanhola. Falta outra que também é espanhola. Que é tipo uma expansão. Não preciso ir muito bem. Mas. Tudo o resto. Tenho esta versão. Tenho a versão que saiu na revista. Confio na revista. Será que afiaste a Play Games? Já não me recordo. Que é que traz só um... Espera aí. Esta versão. Tenho, tenho. Tenho a versão que só jogou o que é isso. A big box. A big box. E tem a versão da Mega Scores. Se não me engano. Estão a me recordar. Que é só o cidadezinho. E tal. Que é engraçado. Este é o que é que é. O design. O design é um jogo que vocês estão a ver na altura. Havia muitos Age of Empires e por aí fora. É desse género. Estão a ver aqui. Está com tradução em português. Em português. Em género, pelo menos. Como me recordo. Já. Já não pego na história há muito tempo. E. É uma estratégia em que há muitos monstros. Podes capturar por exemplo. Dwarves. Que são os junins. Dragões. Ogros. E por aí fora. E. Pode te ajudar na tua aventura. Podes. A campanha é muito boa. Normalmente a campanha peca um bocadinho. Mas este jogo que é muito boa. E além disso. É um jogo que é muito bom. Na minha opinião. Vocês têm de jogar isto. Portanto. A banda sonora deste jogo. Que vocês ouvirem. São à volta. Doze. Tracks. De soundtracks. São duas músicas diferentes. Acho eu. É um número assim parecido. Doze. Quatorze. Por aí. São todas muito boas. Todas. Ficam no meu ouvido. Só. Há cheitos. Tinha até aqui uma revista. Aquela revista que assistia. Truques e dicas. Que seriam várias. No ano 2000. E por aí fora. Em que trazia truques e dicas. E um dos truques e dicas. Que se tinha para este show. Que é para. O normal. Como tinha hoje. Mais dinheiro. E por aí fora. Mas. Não há pena. Vocês conseguem passar o jogo. Alguns níveis. Com dificuldade. Elevada. Mas. Com alguma paciência. Conseguem passar o nível. Sem cheitos nenhum. Portanto. Ya. É um jogo. Muito bom. Que foi na minha memória. E. Tinha aqui na coleção. E vai ficar. Para sempre. Desde que iram. Um jogo destes. Vocês deem a jogar. Eu tenho pena. Que muitos estudantes não conheçam esse jogo. Mas. Tenho de jogar. Nem que saquem da net. Fazem o que quiserem. Vale a pena experimentar. Vocês acho que experimentam. E vão gostar do jogo. Acreditem. E por fim. Para acabar o vídeo. Não. Não. Não sei se é bem matota ou não. Mas é. Particularmente. É. A coleção. Da. Master System 3. E isto até ao melhor tempo. Porque este caso estava mint mint mint. E agora vocês veem aqui. Tenho aqui um bocado. Pocou com água. E ficou assim. Rasgou as mãos partes. E enfim. Estava tão bem. Podem ver aqui. Tipo. Meio inchado. Vocês conseguem ver assim. Mais ou menos. Aqui uma calvinha. Isto é que acho que estava nova. E ficou assim. Por causa da água. Tem pena por causa disso. Mas pronto. Porquê que é mais destes endereços? Pois já tive esta consola. Fui a primeira consola. Em que. Como é que é explicar? Eu acho que tinha. Eu acho que tinha entre. 4 a 6 anos. Talvez. Em que. Tinha a opção. Já tinha assistido a Mega Drive. Na altura também. E tinha a opção. Entre comprar. Esta. Ou uma Mega Drive. Esta. Tinha direito. 2 jogos. E a Mega Drive. Não tinha direito. A jogo. Mas a Mega Drive. Não tinha direito. O Mega Games. Portanto. Na altura. Eu me impressionava disso. Era miudinho. E eu. O que é que eu queria. Eu prefiro. Consola. E dois jogos. A minha imaginação. Para mim. Era consola. Mas artista. Não era uma Mega Drive. Só que era. O mesmo que era. O pesamento puto. Então. Trouxe-me. Esta Mega Drive. Com um Sonic 2. E o Super Monaco. GP. 2. Ou Ayrton Senna. E pronto. Entretanto. Não sei se foi por causa de ser. Fim de vida da consola. Talvez. Em que só encontrava. Os Purples. E poucos. Já há jogos da Mega Drive. À venda. À venda. E por aí fora. E fui comprando os Purps. Hoje em dia. Tinha a conhecer algum poeta. Por causa disso. Fui comprando só Purps. Sem saber. Que era só. Que era uma questão engraçada. Portuguesa. Então. Além da consola. Praticamente. Joguei tudo que está aqui. E gosto bastante. Os jogos estão aqui agora. Menos do Taz. Que não saiu. Talvez. Mas por exemplo. Vou falar por ordem. Vou mostrar assim. X-Skate. É um jogo que não cheguei a terminar na altura. Terminei depois. Já em grande. É um jogo até difícil. De ponta formas. Engraçado. A aventura. O Diana Jones. É engraçado. Mas não é dos meus preferidos. Por contrário. Foi um dos poucos que os joguei menos. O Jungle Book. Joguei bastante. Joguei muito. É um jogo muito fixe. De ponta forma. O Jurassic Park. Esquece. Terminei o jogo não sei quantas vezes. Acho que foi o jogo que mais terminei de todos aqui. O Spider-Man. Cheguei até o penúltimo boss. Se não me engano. É um jogo até engraçadinho. Recordo-me muito do primeiro nível. Porque foi o nível que mais joguei. Claro. Aquela música. É fixe. O Sonic's Pima. Não gosto. Tem um grafismo muito mal. A jogabilidade está mal. Não gosto. Speed Trap. Outro jogo que eu cheguei até o penúltimo nível. Ou penúltimo ou último nível. Já não me recordo. E pronto. Depois eu a assisti. Nunca mais joguei. Até hoje em dia. Mas é um jogo bastante bom. Andas lá com o pica-pau ali. Para comer comida. Para ter alguma vida. E tal. Engraçado. O Game Box. É um jogo genérico. Tem todos os joguites. Normais. Lion King. Para mim um dos melhores jogos. da Master System. Tem uns grafis muito bons. A qualidade de cor é muito boa. A música também. Tem. A banda sonora. Já se sabem. Que não. Foi a minha opinião. Mas para mim é um dos melhores jogos da Master System. Road Rash. Mais. Não joguei. Esta é a versão da Purple. Joguei na casa de um amigo. E gostei bastante na altura. Eu jogava esse jogo e jogava Shinobi. Ele tinha o Shinobi. E passava umas horas depois da escola a jogar isso. Sap Shoei. Sap Shoei. Sap Shoei. É um shroomp. Bem a chamar. Aquelas coisinhas. Tinha naves. Aparecendo navesinhas. E tu estás com uma nave. Que é o Sap Shoei. A matar os inimigos. Com tirozinhos e tal. É um jogo. Fácil. Fácil. É uma cópia. Sap Shoei é uma cópia. É um jogo já existente na Master System. Por isso. Pesquisem. Eu sei qual é o jogo. Mas pesquisem. Para qual é a cópia. É o que é. Mas. Está engraçado. Mudaram um nome. Deu um nome assim. Um bocado estranho. E. Isto já tem. Eu sempre olho para aqui e vejo. Lembro-me da água. Faz uma impressão. Como é que estragam as coisas assim. Por causa. Enfim. Se fosse fogo era pior. Mas a água também. Apesar de. Visivamente parecer estar mais ou menos. Mas isto. Para quê. O que estava. O que está agora. Mas pronto. Off topic isso. Portanto. O Sop Shoei é aquele jogo. Porreirinho. Os bosses são muito fixe. A música era muito fixe. E quando vinha um boss a música mudava. Deerasticamente. E é piada. A pessoa já sabia que vinha um boss. Depois de decorar os padrões. É fácil montar os bosses. Mas enquanto isso. Se calhar bastaria para chegar. Morrias no boss. Botavas no início do jogo. Passar os bosses todos outra vez. Até chegar a cada boss. E fazer mais uma tentativa. Não há sempre de ter isso. Como agora. Má ir. Má ir. Má ir é aqueles jogos infinitos. Em que é whoop. Tens de dar o morrer no putapé. E saltas. E pouco mais. Um bom percento de inimigos. Um bom percento de obstáculos. Atiram-te com garrafas. Atiram-te com bidões. E tu tens fugido disso tudo. No fim de rotas num bosszinho. Falas. Falas como uma mulherzinha. Isto é para estar no meu recorde. Depois voltas ao início. Com um bocadinho mais de dificuldade. Chegou ao fim. Volta ao início outra vez. O mapa sempre o mesmo. Particularmente. Vai mudando a dificuldade. Um bocadinho. Pouco a pouco. E é um jogo infinito. Não há fim. Asterix. Confesso que este jogo é bastante pouco. Só experimentei o jogo ainda. Não tive oportunidade ainda de jogar o jogo todo. Vou jogar. Algum dia. Mas é um jogo. Está aqui na franquia do Purple. Por algum motivo. Tem muitos fan bases. E é um jogo que está engraçado. O Simpson é um jogo bastante difícil. Em que. Quando eu recebi o jogo. O último jogo que eu recebi da Purple. Pois entretanto. Deixou de vender. Pelo menos na parte dos novos. Em que. Esse jogo. O Simpson. É daqui a jogos. Para quem é puto. É um bocado difícil. Porque. Tens a cena das cores. Tens. É. Eu posso que não será o possível no RPG. Talvez. Digam-me vocês. Porque é daqueles jogos. Em que tens muitos momentos de RPG. Mas não sei se é RPG puro. Tipo. Como é que. Apesar que digam. Têm momentos de RPG. E é um jogo de aventura. Se calhar é uma certa zerice. Mas acho que não há categoria certa para este tipo de jogo. Hum. É um mix. Pá. Mas já é difícil. De que jogos. Tens de fechar um bocado para a cabeça. Tens de ter isto. Tens de comprar na loja. Tens de coisas para vender. Tens de coisas para buscar não sei o quê. Bais para trás. Outra vez para buscar não sei o que a mais. E pá. Tens de pintar tudo. Paredes. Tentos. Tudo o que vocês imaginarem para passar ao nível. Não é fácil. Fácil. O que mais volto, acho que hoje é um farquinho, na minha opinião, é um juco farquinho, portanto não tenho muito dizer para dele, não há mal, há melhores do género, por isso. E é isso pessoal, está aqui o videozinho da console que gosto mais, do Tzar que marcou-me e os dois jogos da PlayStation 1 que também o marcaram e gosto bastante deles. 20 minutinhos, espero que estejam junto ainda ai, se tiverem agradeço, então mas vou passar para a corrente para outra pessoa, os links vou deixar tudo na descrição, as playlists de pessoal também, passem nos canários nos parceiros, e já como estou falando nos parceiros, a próxima pessoa a fazer o video vai ser o Geek Obis, o Fábio Jorge, mostra ai o teu top 3. Vou já adivinhar um dos top 3, posso adivinhar, vai ser alguma coisa do Mario. Isso tem a ser da absoluta, o resto vai ser que nos compreendas, acho que sim, portanto até o próximo pessoal, fiquem ai e PEACE! PEACE! Transcrição e Legendas Pedro Negri